Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber a nós, mas o mar não me traz, tua voz, em silêncio amor, em tristeza enfim. Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer. Como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer me desci. E depois do amor, e depois de nós, dizer adeus, ou ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. E depois do amor, e depois de nós, ou adeus, ou ficarmos sós. E depois do amor, e depois de nós, dizer adeus, ou ficarmos sós. E depois do amor, e depois de nós, dizer adeus, ou ficarmos sós. stringsou, das palmái. Obrigado.